Gente, o dia ontem foi muito cansativo, muito corrido, gente. Hoje tá chovendo aqui em feira de Santana na Bahia. Aí eu vou aproveitar, vou lavar algumas toalhas que chegou, né? A hora que eu saí pra marcha, saí de noite, fui pra congregação por causa dos jovens, a gente foi lá, né? Hoje eu tô aqui em casa, não vou fazer almoço, vou almoçar lá na minha banjinha. Então é isso, gente, vou colocar essas toalhas logo aqui pra lavar, pra bater, né? E mais tarde eu prancho o cabelo, porque eu não posso pintar esses dias, né? Quem me acompanha sabe que os produtos tá pronto vir. Então só posso pintar daqui a 15 dias. Então vai vencer o dia ainda pra mim chegar e pintar, tá? Então é isso. Segue comigo pra esse dia de hoje, esse domingão de hoje que tá aqui chuoso, numbrado. Não tava, tava só mais numbrado. Mas agora choveu e tá o tempo assim, hein? É, todo cinzento, sabe? Segue comigo pra esse dia de hoje. Aí você vai me perguntar, gente. Gente, por que não lavo no tanquinho? Por que, gente? São toalhas de cetim e se você colocar no tanquinho ou na máquina vai esgaçar. Então pra ter uma vida melhor, pros meus acervos, tá bastante conservado. Eu lavo na mão. Quando eu posso, eu mesmo tô lavando. Oitão pago, sempre a pessoa pra poder tá lavando, sabe? Então como hoje eu tô tranquila, eu mesmo vou lavar. E o tempo tá chuvoso assim, gente. Hoje na feira de Santana, na Bahia. Olha, chovendo. Tamo por cá. Já almoçamos. Tem uma cachorra que não perde um velório. A gente tá conversando aqui. Na cidade. Vixe. É morrer uma pessoa, tá todo velório que não tá. Vão pra casa, vê o que é que eu vou fazer das vidas hoje. Cachorra da Vista Caísa, não perde um inteiro. É. Todo inteiro ela tá no inteiro. Todo inteiro ela vai. Gente, eu tô fazendo aqui agora, finalzinho de tarde. Tá friozinho aqui na feira de Santana hoje. Penseu minha cara de sono. Vou fazer aqui agora um beiju. Somente ele mesmo, com a manteiguinha pra me tomar meu lado de café. Hoje tô o dia da xeipa. Sabe o que é o dia da xeipa? Hoje eu não fiz nada aqui em casa. Minha mãe disse que fez um bolinho de milho. Tá ali no fogo. E mais tarde ela manda um pedaço pra mim. Pense que agora hoje é dia de descansar. Hoje eu vou descansar que antes eu saí demais, sabe? Saí demais, mas eu gostei demais. Então, vamos que vamos. Pra esse finalzinho de domingo aqui em casa, gente. Tá chuvoso. Tá aquele clima. Só pra descansar mesmo hoje. E assim, deixa eu falar pra vocês. Eu já tomava meu lado de café, sabe? Porque eu não tava aguentando de fome. Comi cedo lá em mãe. Fiz esse beiju com mim. Tomei café. E é isso, gente. Que é isso? Tão por cá. Tão por cá. Bom ter você aqui comigo, tá? Compartilhando com vocês. Minha soitina de expiração. O vídeo de hoje foi bem aleatório. Bem curtinho, assim. Hoje foi mais de descanso mesmo, tá? Segue comigo. Bom ter você aqui. Peço que curto, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Bom ter você aqui comigo. Segue comigo pra mais vídeo aqui no canal, tá? Eu vou descer sua casa, sua família. E até mais. Segue comigo.